Se você disser que é o desafio no amor Saiba que isto em mim provoca em mim sua dor Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de anjo musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é você nova, que isto é muito natural We used to harmonize two souls in perfect tune Now the song is different and the words don't even rhyme Cause you forgot the melody Our hearts would always croon And so what good's a heart that's slightly out of tune But we didn't do a boy Música We're bound to get in tune again before too long There'll be no disafinado When your heart belongs to me completely Then we won't be slightly out of tune You'll sing along with me Ta bem, bate un coração You'll sing along with me Ta bem, bate un coração You'll sing along with me Ta bem, bate un coração You'll sing along with me Ta bem, bate un coração